Olá, amigos do canal Mundo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pois é, amigos, nós viemos para mais um programa de A Deriva dos Continentes. Nós que estamos estudando uma parte fundamental, que foi o aparecimento da água. Como vimos na aula anterior, isso se deveu ao tectonismo ativo da Terra já no início da sua história geológica, sobretudo através da emissão de vapor d'água do interior da Terra, claro, provocada pelas erupções vulcânicas. Além da água, uns cem números de moléculas e gases foram lançados à atmosfera. Isto, além de provocar os mares primitivos, também nos dará origem à sopa molecular, que dará origem à vida. Mas esta é uma outra história. Hoje, nós vamos referendar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o aparecimento da água na superfície do nosso planeta. Vamos lá, então? Vejamos o que trouxemos hoje para ampliar o nosso conhecimento. Assim, a superfície da Terra assemelhava-se nessa época a um grande caldeirão onde se processavam inúmeras reações químicas aceleradas pelo calor reinante. Como nós vimos, no início da história da Terra, a temperatura e a pressão da atmosfera eram muito maiores do que as atuais. Tais condições vão favorecer as reações químicas. Outro sim, o meio para dissolver e facilitar a troca entre as moléculas era a água, a água que surgirá exatamente das erupções vulcânicas. As rochas recém-solidificadas eram dissolvidas e desgastadas pelas águas e transportadas para as depressões. A medida que os esforços internos das correntes de confecção do magma formavam-se e formam ainda novas elevações e novos derrames vulcânicos. Nesse trecho do parágrafo, ele descreve o grande dinamismo que existe no interior do nosso planeta em função da existência de várias camadas, o que provoca um diferencial de temperatura, consequentemente, correntes de convecção que vêm do núcleo e vão até a litosfera, a camada mais externa. É óbvio que estas correntes de convecção, além de mover as placas tectônicas e provocar os vulcões, elas também moldam o relevo. Antes que o planeta começasse a eliminar quantidades significativas de sua energia, principalmente na forma de calor, e hoje nós o fazemos exatamente pelo fato da Terra manter uma alta temperatura em seu núcleo, O ambiente terrestre era caracterizado por contínuas tempestades e cataclismos. Neste momento, como sabemos, a atmosfera era muito mais turbulenta. A emissão de derrames vulcânicos e seus gases, além do material piroclástico, é claro que nós teremos, então, uma superfície da Terra muito agitada por fenômenos naturais. A presença da água ocupando uma imensa superfície, sobretudo nas áreas deprimidas, e contendo um sem número de elementos químicos em solução, elementos químicos estes, que na maioria eram dissolvidas graças ao processo erosivo das rochas, ou mesmo do intemperismo químico e físico das mesmas, mas é claro também que os raios ultravioletas e as grandes tempestades e seus raios ajudavam a estes elementos químicos em solução evidentemente se dissolverem na água dos proto-oceanos. Também, além de solução, eles estavam em suspensão, auxiliada por uma temperatura ainda muito mais elevada que a de hoje, e quanto maior a temperatura, maior o nível de agitação, o que favorece o contato entre as moléculas e as reações químicas. Permitiu a realização de uma infinidade de tipos de reação química, originando cadeias moleculares cada vez mais complexas. Pois este é o segredo fundamental para que essas cadeias moleculares cada vez mais complexas formassem os primeiros seres vivos. Mas esta é uma outra história. A nossa preocupação no momento é a evolução geológica do planeta. Um grande abraço. Fiquem bem. Espero ter contribuído um pouco mais para a nossa deriva dos continentes. Eu os verei oportunamente. Tchau, gente.